Morena, forrozeiro do cangoto suado Tô ficando arreado por você, meu bem Com esse rebolado, teu pouquinho fica mole E nesse balde, bole, nesse vai bem O coração da gente chega lá atrás E a gente só depende de passar bem Com você, meu bem No xiei-ei, no xiei-ei, no xiei-ei Com você, meu bem No xiei-ei, no xiei-ei Quem foi esse inteligente que inventou pó? Fez a morena, levanta a pó Ela é um artista, trabalhou bem E a morena, forrozeiro, é de quem tiver disposto Pra ganhar no xiei-ei No xiei-ei, xiei-ei Xiei-ei, xiei-ei, xiei-ei No xiei-ei, xiei-ei, xiei-ei Vou fazer tudo pra ganhar no xiei Morena, forrozeiro Tô ficando arreado por você, meu bem Com esse rebolado, teu pouquinho fica mole E nesse balde, bole, bole